O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Quem reina para sempre, é grande amigo meu O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Não posso estar em ti, só tu podes salvar Vitória encontro em ti, tu me libertarás A quem temerei, a quem temerei Eu sei quem vai a frente, quem é tão meu redor O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Quem reina para sempre, ele é amigo meu O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Nada contra mim prevalecerá Tu tens o mundo em tuas mãos Segura estou, então promete-se Nada contra mim prevalecerá Tu tens o mundo em tuas mãos Segura estou, então promete-se Tu tens o mundo em tuas mãos Tu tens o mundo em tuas mãos Tu tens o mundo em tuas mãos Eu sei quem vai a frente, eu sei quem está me O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Eu sei quem vai a frente, eu sei quem vai a frente, eu sei quem está me O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está Glória a Deus Você é livre pra correr, para pular essa noite, glória a Deus Gostaria que todos vocês ficassem bem à vontade Todos batessem palmas, pulassem, corressem, gritassem para o Senhor, amém? Glória a Deus E na noite fria caí sobre mim E no deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Direi Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Grito Coro, pulo, pulo, pulo Na presença do rei Grito Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu danço Por isso eu pulo, 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 pulo Coro, pulo, pulo Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Eu grito, por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro, por isso eu corro, pulo, pulo, pulo Na presença do rei E não irei E não irei Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença E não irei Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Senhor Em sua presença E não irei E não irei E não irei E não irei De lançar sobre ele Todas as nossas preocupações Porque ele tem cuidado de nós Amém? Esse é o domingo Foi o primeiro domingo Que nós estreamos Na verdade O All Out Começamos o All Out Nós não temos mais O culto principal na igreja No Worship Center Tivemos que deslocar Os cultos aconteceram No Student Center No Henry Chapel E aqui no Aqui no Student Center No Faith Hall E no Henry Chapel E foi muito bacana Assim ver As pessoas se deslocando Eu nunca vi Tanto sorriso Na minha vida Em pouco No curto período De tempo E foi muito bacana Assim As pessoas começavam A comentar Será que vai dar certo Essa coisa de mudar E tal Mas as pessoas Ficaram Os pastores Ficaram muito preocupados Com as mudanças Será que vai ter Dificuldades Questões que as pessoas Não vão saber Por onde ir E tal Mas as pessoas Realmente dessa igreja Tem um coração muito bom Voltado para servir E elas guiaram As pessoas Eu tive a oportunidade De guiar um rapaz Que ele não sabia Para onde ir O College Student Não estava se reunindo Hoje Ele ficou meio perdido Assim Mas acabou Que eu fiz uma amizade Fiz amizade com ele Hoje A gente trocou Telefone Foi muito bacana É a comunhão O pastor David Tem pregado Aqui na nossa igreja Sobre coinonia Que o significado É muito mais Do que simples Nós interagirmos Um com o outro Mas sim Termos Um relacionamento Com o Senhor Caminhar na luz Com ele Somente assim Caminhando Tendo um relacionamento Com ele vivo É que nós teremos Um relacionamento Verdadeiro Uns com os outros Amém Eu tenho alguns anúncios Para dar São pouquíssimos hoje No próximo final de semana Pastor Nassif Nós comentamos Na semana passada Será o último Domingo do mês E nós teremos Batismo aqui Se você Já é cristão Já serve o Senhor Jesus Mas ainda Não tomou esse passo De fé Na verdade De cumprimento Da palavra de Deus Eu queria encorajar você A fazer Tomar essa decisão Eu tomei essa decisão Quando eu tinha apenas 11 anos de idade E pra mim Olha Eu tenho muitas coisas Que eu não me lembro Quando eu tinha 11 anos de idade Mas uma coisa é certa Eu lembro que no dia 5 de outubro Eu tomei uma decisão De ser batizado E pra mim Foi um marco Na minha história Na minha caminhada Com Jesus Cristo Você tem essa oportunidade Então Na próxima semana Tá certo E mais uma coisa também Todo sábado Nós temos o culto de jovens Aqui na igreja Ontem nós tivemos Nossa reunião Aqui na sala do lado Número 128 Tem sido uma bênção Você que tem Entre 10 E 90 anos Você está convidado A participar com a gente É um encontro Muito descontraído Onde a gente tem Uma palavra de Deus Um louvor muito especial E é onde a gente tem Formado muitos relacionamentos Tem realmente sido Uma bênção E eu quero convidar Você jovem Que está vindo na igreja E deseja fazer amizade Deseja encontrar Com outras pessoas E buscar a Deus juntos Você pode vir Eu tenho coragem A vir esse sábado E mais só uma coisinha A conferência Surge Do dia 23 Ao dia 25 de janeiro Ela está ainda Aberta as inscrições Se você ainda não fez Ainda tem tempo Você pode entrar no site FirstOrlandoStudents.com E você pode fazer A sua inscrição Tá certo Queria saber Quem está visitando a gente Pela primeira vez Faz um sinal Para a gente Levanta a mão Você pode ficar de pé Por favor Para todo mundo ver vocês Prestigiá-los Vamos prestigiá-los com carinho A salva de palmas Recebê-los com amor Vocês são muito bem-vindos No nosso meio Tá certo Você vai ganhar um presentinho Aqui De coração E espera que vocês Realmente Juntem-se a nós Nessa noite Adorando ao Senhor Tá certo Quem está do lado aí Passou sempre pede Dá um abraço Um não Dá 10 12 abraços Dos nossos visitantes E vocês que vieram aqui Também hoje Para cultuar ao Senhor Fiquem de pé Saia do seu lugar Vamos nos Vamos nos Contrair um pouquinho Falar oi Com o pessoal do lado É Fala uma coisa boa Que aconteceu na semana Pelo menos uma A Bíblia fala Conte as suas bênçãos Conta uma coisa boa Que aconteceu nessa semana Conta o seu irmão Amém? Deixa as coisas ruins de lado Amém, pode ficar Vamos ficar de pé Vamos Logo antes da gente Começar Essa próxima Esse próximo louvor Eu queria que vocês Fechassem os seus olhos Vamos só fazer uma oração Tem uma coisa? Ó o pastor tem uma coisa Só antes da gente Fazer oração Vai lá Gente, obrigado Senta um pouquinho Fala, senão vai cansar Nós estamos felizes Porque você Já chegou aqui Na nossa igreja Hoje os nossos bancos Estão ligeiramente diferentes Por causa do culto Que houve aqui Os americanos Acho que gostaram Mais desse modelinho Vou ver se Para domingo que vem A gente volta Para o nosso Outro modelinho Mais arredondadinho Aline e a vovó Maria Ângela Porque hoje é o primeiro dia Não o primeiro dia dele aqui Mas o dia em que nós vamos Apresentá-lo Se tem amigos Que chegaram juntos Ou parentes Podem vir aqui Para frente Como pronuncio o nome dele Direitinho? Emíldio Emíldio Vamos ver se Olha aqui Que menininho já Aqui Não é o menininho? Já? Aqui Aqui Desse lado Para vocês verem Aqui O Emíldio Emíldio Olha aí Que bonitinho Graças a Deus Louvado seja Oi mamãe Tudo bem? Oi mamãe Tudo bem? O versículo talvez Mais mencionado Mais mencionado Em apresentações De neném Seja o Ensina a criança O caminho que ela deve andar E quando já for velha Não se desviará dele Eu creio que a grande chance Que a gente tem como papais Dos nossos filhos É enquanto eles são bem pequenos Bem pequenos A semente pode ser plantada Num solo bastante fértil Que é o coração da criança E como nós podemos plantar sementes Em corações Que ainda não respondem Para a gente De maneira que nós Saibamos exatamente O que eles estão entendendo Com a vida Com a vida Sendo extremamente positivos Para com a criança Elogiando muito Levantando a criança Ajudando com elogios Muitos elogios Muitos elogios E mesmo quando Começa a andar E quebra algumas coisas O elogio deve ser Conseguiu andar Parabéns E não Você quebrou aquilo Seu feio Nunca Diminuir Tente elogiar E viver uma vida Tão pertinho de Jesus Hoje o nosso pastor Pregou sobre Coinonia Coinonia É relacionamento E ele diz que Meu primeiro relacionamento Tem que ser com Jesus Estando com ele Eu consigo me relacionar Com as pessoas Sem primeiro ir A ele Eu não tenho Eu não tenho Como me relacionar De maneira profunda E efetiva Meu desafio Para as duas mamães É que vocês Cada vez mais Andem no Senhor Cada vez mais Se relacionem com o Senhor Porque poderão Se relacionar de maneira Verdadeira Com o Emmanuel Tá bom? Amém? Então nós vamos orar por ele Se ele chorar Você pode pegar Tá bom? Põe suas mãos para cá Num desejo de bênçãos Na vida do Emmanuel Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nós apresentamos ao Senhor Aquele que não necessita De apresentação Por quanto de maneira Maravilhosa Foi tecido e entretecido No ventre de sua mãe E a sua palavra diz Todos os dias Lhe foram dados Tua palavra também diz Que o Senhor o conhece E conhece a mamãe A vovó Quando se deitam Quando se levantam Quando caminham E antes que qualquer pensamento Palavra venha à sua boca O Senhor já sabe O Senhor já sabe Por isso nós te louvamos Pela vida desta criança Te bendizemos Porque ela é obra Da criação do Senhor A invenção sua É fabricação sua É a expressão da sua maravilhosa Maravilhosa Estupenda Espetacular criatividade Nós te bendizemos Porque essa criança É feita pelo Senhor É do Senhor E nós a apresentamos ao Senhor Declarando a mamãe A vovó O comprometimento De viverem intensamente Com Jesus Afim de poderem viver Intensamente com seu filhinho Com seu netinho Dá sobre elas Sabedoria Graça Orientação Discernimento Discernimento Riqueza Prosperidade Tudo Afim de que elas tenham Tudo O que é necessário Para que esta criança Cresça com saúde No físico No emocional Na mente E espiritualmente E que muito cedo Senhor Mas eu queria que vocês Fechassem os seus olhos Lembrem-se Vamos lembrar a nossa alma O motivo pelo qual Nós estamos aqui Nesta noite Feche seus olhos E coloque-se diante Da presença do Senhor Antes desse próximo louvor Você não sabe Nem as palavras Que serão cantadas Mas lembra a sua alma Nesta hora Que você veio aqui Para buscar ao Senhor Jesus O autor e consumador Da sua fé Aquele que nos resgatou Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Por mais esta noite Que nós estamos aqui E nós lembramos Senhor A nossa alma Que o motivo de estarmos aqui Senhor É para glorificar O teu santo nome Porque o Senhor Continua o teu trabalho Maravilhoso Poderoso Em nossos corações Pai Nos fazendo mais Mais e mais Crescer No conhecimento De Jesus Cristo Pai Conhecimento que nos liberta Em nome de Jesus Te agradecemos Pai E que o teu Espírito Mova livremente No nosso meio Porque crendo o Senhor O Senhor Assim como diz a palavra Que o Senhor Jesus Foi em lugares E que ele Ele não operou maravilhas Porque as pessoas Não creram Mas naqueles Cujo coração Foi encontrado fé Jesus pôde agir Livremente Que nessa noite Meu irmão Coloque-se Na presença do Senhor Adore ele de todo o coração Porque Ele de todo o coração E aí 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 Tem mais uma Eu pensei que era a última Aleluia Eu vou cantar com vocês aqui Não, tô brincando Glorifica aí Aleluia Com esse eu peço que a igreja Fique de pé Porque nós vamos cantar Quero que você lembre Que os sonhos de Deus Na sua vida Eles não morreram Amém igreja? Vem do meu estado 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 Você confiar no Senhor Segurar com forte mão Os teus sonhos O Senhor vai ressuscitar Amém Vem Monitor Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocaram O teu coração Se lançaram Você numa cova E ferido Perdeu a visão Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando Sufocando O teu coração Se lançaram Se lançaram Você numa cova E ferido Perdeu a visão Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de lutar Não pare de lutar Levanta os teus olhos E ver Deus está restaurando Deus está restaurando Os teus sonhos Que você creia E a sua visão Que você receba agora, igreja Receba a cura Em nome de Jesus Receba a unção Receba a unção Mulção de lutar Mulção de conquista Mulção de multiplicação Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Você numa cova Que ferido Perdeu a visão Se tentaram Matar os teus sonhos E você cante forte Sufocando O teu coração Se lançaram Você numa cova Que ferido Perdeu a visão Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Esse é o segredo, igreja Levanta os teus olhos Levanta os teus olhos Cria Deus nunca acabou com você Ainda Ainda tem mais Tem muito mais do que o seu estado Os nossos sonhos E a sua visão Visão Receba No mundo espiritual Recebe a cura Recebe a cura Receba a unção Aleluia Receba O som de força de atirar O som de conquistar O som de modificação É o que o Senhor tem pra você Recebe a cura Receba a unção O som de força de atirar O som de conquistar O som de modificação É o que o Senhor tem pra você De novo Recebe a cura Receba a unção O som de louvor O som de poder de Deus O som de força de atirar O som de conquistar O som de força de atirar O som de força de atirar O som de força de atirar Função de conquista, função de multiplicação Aleluia, obrigada Jesus Obrigada porque o Senhor tem muito para a igreja ser conosco Aleluia, te louvamos Amém Jesus, amém Glória a Deus, amém Louvado Jesus, tome o seu assento Aleluia Nesses dias aqui na nossa igreja nós estamos falando sobre alegria E por isso nós não queremos dizer que nós sublimamos, negamos Fazemos de conta que não estamos sofrendo Mentimos para nós mesmos Ou não reconhecemos quanta dor há no planeta Há cristãos sendo perseguidos no Iraque Há violência na Síria Milhares de pessoas já foram mortas Por causa da violência A violência no Brasil O número de mortos por assassinatos, por assaltos, por roubos Impressionante, parece que só aumenta A Venezuela tem se tornado hoje o país mais violento do mundo Do mundo A Venezuela, nossa vizinha Nós não estamos negando sofrimento Há sofrimentos na nossa vida Mas quando temos Jesus no nosso coração Ele faz uma obra em nós Que tem tudo a ver com a eternidade Mas tudo a ver com essa vida onde nós vivemos Quando o Senhor Jesus Cristo disse O diabo veio para matar, roubar e destruir Ele também disse Eu todavia vim para destruir as obras do diabo E dar a você vida E vida em abundância A vida em abundância necessariamente não significa só riqueza Pode ser também Mas é uma vida para ser vivida abundantemente E o texto da Bíblia que nós vamos ler, dois, hoje à noite Vai mostrar para nós Por que nós não estamos vivendo Cada dia em abundância Qual é o principal ladrão Da paz e da alegria nos nossos corações Mas para contar para você Que a vida não é feita só de alegrias Que nós, depois que nos tornamos crentes Somos colocados por Deus numa redoma De cristal Com ar-condicionado adequado Com comidinha na hora E nenhum problema mais acontece conosco Não é bem assim a vida Eu queria compartilhar com você E pedir a Lucinha que viesse aqui à frente comigo Por favor, meu amor Por aqui Porque esse é um assunto de nós dois Nós vamos ter que falar bem Não vai ter jeito A minha intenção E aquilo que eu creio Deus colocou no meu coração Foi mostrar para você que Jesus É a diferença Na nossa vida Em nos ajudar Não só suportar tempos difíceis Mas Às vezes mesmo Na maioria das vezes Mesmo sem compreender Todos os propósitos dele Ele coloca no nosso coração Uma paz indescritível Uma força inesperada E uma alegria Que só se multiplica Eu queria que a Lúcia contasse um pouquinho De como foi Antes dela contar Lúcia e eu temos um medo muito grande Vocês nunca nos viram fazendo isso aqui Talvez nunca fizemos Diante de uma igreja Nesses 34 anos de pastor Porque eu sempre tive muito medo De que qualquer pessoa Pudesse pensar Que eu estivesse usando isto Para ganhar atenção Para ganhar dó Para ganhar carinho Ou para ganhar qualquer coisa E por isso nós nunca fizemos Mas Deus colocou no nosso coração De hoje contar para você Como foi o nascimento do rato Quem me conhece Sabe como é difícil para mim Está aqui na frente Mas Nós nos casamos em 1980 Em 1981 Nasceu nossa primeira filha Camila E Quatro anos depois Quase quatro anos depois Em final de 1983 Nós começamos a pensar Em 1984 Nós começamos a pensar No segundo filho E A gente sempre assim Brincou Que a gente não sabe fazer Nada Muito planejado As coisas com a gente Sempre é Mais ou menos assim No de repente E então nós começamos A planejar O nosso segundo filho Acho que já está no momento Companhia para a Camila Tadinha Sozinha Lá no quartinho dela Então começamos a planejar O nosso segundo filho E Em janeiro De 1985 O Rafael Não, espera aí É 85 O Rafael Foi concebido E em setembro Ele nasceu Então estava tudo certinho Tudo Dentro Do plano Do plano Porque Na data certa Sabia Exatamente Sabia até o dia Que foi a namorada Sabia Quando que é Para quando que é Que o Rafael ia nascer E nessa época A gente estava Em uma situação Financeira Bem difícil Bem difícil Aquelas coisas de Brasil Que assim A gente tinha um carro E vendemos Pegamos um pouco mais velho Para a diferença Do dinheiro pagar Umas dívidas Aí vendemos outro Para a diferença Pagar a dívida Pegamos outro mais velho Outro mais velho Até que não deu Para pegar nenhum Então quando o Rafael nasceu Nós não tínhamos carro E Bom Ok Fomos Fui lá para o hospital E era A enfermaria E o Rafael Nasceu Uma hora Uma e pouquinho Da tarde Numa sexta-feira E quando ele nasceu Eu vi que ele estava roxo Aí eu perguntei Para a enfermeira Eu falei Por que que meu bebê Está roxo? Ela falou Ah É Não sei Depois o médico Fala com você E eu naquela Assim O nenê roxinho Roxinho E tal Mas ok Aí eu fui para o quarto Para a enfermaria No meu quarto Tinha três camas Eu estava numa ponta Tinha uma moça no meio E outra na outra ponta E essa moça do meio Estava grávida De oito meses E o bebê estava morto Então eu conversava com ela E ela falou Ah Meu bebê está morto Tem que esperar Para nascer normalmente E o médico falou Que se ele não tivesse morrido Ele ia ter um retardo mental Aí Falei Poxa Mas olha Está vendo Deus sabe Já pensou Que difícil Que seria Você Um bebê Com retardo Deus sabe Está vendo Foi melhor Melhor assim Tentando consolar A moça E aí ok Passamos o resto Da tarde E o Rafa Veio para mamar E roxinho E não mamava E ia Falei Mas tem algo estranho E aí eu perguntava Para as enfermeiras Do berçário Depois o médico Conversa com você E tal Aí no dia seguinte A pediatra ia passar Às sete da manhã Aí às sete da manhã Eu lá Prontinha Na cama Sentada ali Esperando Para fazer a pergunta Para a médica Por que meu bebê Está roxo E ela foi Para a moça Do canto Seu bebê Pesou tanto Mediu tanto E tal Tudo bem Pulou a do meio Veio para mim Seu bebê Pesou 3,1 kg Mediu 48 cm E ele é mongoloide Depois você manda Seu marido Conversar comigo E saiu do quarto Foi assim Que eu recebi A notícia E aí Eu pulei Da cama E fui para o corredor Telefonar No orelhão Que tinha no corredor Liguei para ele E falei Vem para cá Agora Que o nenê É mongoloide Mas eu também Não sabia O que era isso Era uma coisa Tão Uma palavra Tão assim Estranha Que Para mim Era assim Uma coisa Que era Uma criança Que ia estar A vida toda Numa cama Mole Usando fralda Sem fazer nada E Não sabia E naquela época Nós estávamos Nos preparando Para ir Como missionário Para o Marrocos E De repente Todos os planos Tudo Que a gente tinha planejado Tal Sumiu da minha cabeça Falei Agora Como é que vai ser A nossa vida E Só que Uma coisa Veio assim Na minha cabeça O Salmo 139 Que Fui Eu que te fiz De maneira Maravilhosa Então No meu coração Eu tinha Não, meu filho É maravilhoso Foi Deus Que fez É perfeito Mas Não negando Uma O problema Dele Mas Crendo que Mesmo Do jeito Que ele era Ele era Perfeito E Aí O Nivaldo Também pegou A nossa filha Camila Saiu correndo De casa Para a casa Da minha irmã Para pegar o carro Do meu cunhado Para ir para o hospital E tal Bom Aí Foi O sábado Aquele dia Foi um dia Que Eu não sei Explicar O que Que foi Aquele dia Foi um É um Um buraco negro Foi um buraco Assim De que Sumiu o chão Sumiu Não tinha mais Planos Assim Era uma coisa Que eu tinha que refazer Toda a minha vida Depois nós Aprendemos Que Essa coisa Assim É É um luto Foi um luto Que nós passamos Naquele momento Que a médica Entrou no meu quarto E falou Seu filho é mongoloide O filho que eu tinha idealizado Morreu Morreu ali E nasceu outro Então eu tive que passar Por um luto Do filho Que não chegou Nos meus braços E Bom Aí Meu marido Chegou lá No hospital E tal E não Vamos ver E tal Foi conversar Com o médico E eu Sem saber Aquilo E Eu fiz Depois De um tempo Eu comecei a pensar Falei Puxa Eu entrei Assim Era um vazio Tão grande Na minha mente Um Desespero Assim Uma coisa Um sentimento Inexplicável Que eu Eu chorava Eu enfiava a cara No travesseiro Para chorar Para não incomodar Ninguém E depois De um tempo Eu falei assim Nossa Eu tinha todo o direito De chorar Gritar Espernear E Mas Aí até falei Para ele Não deixa ninguém Vim me ver Eu não quero ver ninguém Eu não quero Eu precisava Refazer A minha vida Refazer os planos E aí O Rafa Vinha mamar E eu ficava Olhando para ele E o meu sentimento Só era assim De proteção Eu queria proteger Eu queria Eu achava Que ele Estando nos meus braços Mal nenhum Ia acontecer Eu ia estar cuidando dele Ia estar tudo bem E ok Depois fomos para casa E começamos Com três meses Começamos O tratamento Dele De fazer estimulação Precoce Na APAI E era assim Um tratamento Bem difícil Para mim Que eu tinha Assim que Eu me exigia 24 horas Estar Estimulando ele Estar fazendo Os exercícios E tudo Eu tinha que fazer Massagem No corpo todo Porque ele Tem hipotonia Essa hipotonia É uma flacidez muscular Generalizada Então eles Não tem firmeza Nenhuma Não precisava Desde nenê Puxar os bracinhos Dele para cima E para baixo Para andar Ela andava Pelo menos duas horas De manhã Duas horas da tarde De joelhos Atrás dele Segurando a cintura dele Com os dedos Empurrando as pernas Igual você faz boneca andar Fazê-lo andar E depois que Ela não aguentava Enrolava uma fralda Aqui naquele tempo Existia a fralda de pano Não sei se vocês lembram disso E aí segurava a fralda Assim pendurando Para os pés dele Ficarem pendurados E soltando para ele Fazendo esse movimento Então desde muito cedo Lúcia fez um tratamento Intensivo com ele Então era assim Era muito exercício Tudo Para comer Para tudo Ele nunca pôde comer Papinha Papinha Assim Creminho Era tudo Tudo tinha que dificultar Nada podia ser fácil Para ele Tudo tinha que ser dificultado Então a comida Assim era Papinha Era em pedaços grandes Que eu tinha que pôr Abrir a boca dele E pôr a comida Dentro da boca E fazer ele mastigar Fazer o exercício De mastigação Isso se ensinou bem É Tinha que fazer ele Mascar chiclete E com seis meses Eu tinha que botar o chiclete Dentro de uma gase E pôr na boca dele Fazer ele mastigar Então eram muitos exercícios Muita coisa Textura pelo corpo todo Passando fino Grosso Macio Áspero E tudo assim Tudo teve que ir ensinando Então tudo que ele fazia Era porque a gente tinha ensinado Então assim Cada coisa que ele fazia Era uma comemoração Porque Uau Isso Aprendeu Vamos passar para outra coisa agora Então era isso Mas aí Eu acho que eu também Estimulei demais Porque ele foi ficando Hiperativo Então Rafael Ele assim Não tinha noção De força E ele era muito forte Ele não tinha noção De perigo Então ele fazia coisas assim Começou a fazer coisas Que A gente chegava No local O pessoal já O Rafa chegou Porque ele era o terror Das crianças E o terror De todas as mulheres Na casa Porque Tudo Ele era muito rápido E muito forte Então as crianças Se ele ia brincar Ele ia disputar um brinquedo Ele ganhava fácil Porque o empurrãozinho Que ele dava A criança ia parar do outro lado E estavam engatinhando Ele vinha e sentava De cavalinho A criança Pox Metia a cara no chão Então assim Ele chegava no berçário Era cada mãe Pegando o seu filho E já Saindo de fininho E nas casas Ele ia assim Enfeite nenhum Ficava na mesa E nem a mesa também Então assim Tudo Tudo ele jogava Tudo ele destruía Eu fiquei neurótica Com Com pia Porque Até hoje Eu não gosto de louça Na pia Porque tudo que tinha Em cima da pia Ele jogava Então onde ele alcançava Ele pegava e jogava Então voava prato Voava copo Voava talheres Voava tudo E a gente começou A pôr dentro da pia E ele começou a crescer Ele alcançava dentro da pia também Então o negócio era usar Lavar e guardar Para não ter facilidade nenhuma Então assim Ele era o terror De todo mundo E a gente começou a ser Os indesejados Porque a gente chegava Em algum lugar Ai, o Rafa chegou Então era aquilo assim Muitas vezes Eu tive que escutar isso De chegar Ai, chegou o Rafa Ou nos convidavam E vocês vão levar o Rafael? Aquela coisa assim E nós passamos a ser sombra do Rafael Ou eu ou ele Éramos sombra 24 horas por dia Nós éramos sombra do Rafael Aonde ele ia A gente ia atrás E por causa da rapidez Com que ele fazia as coisas E as vezes as pessoas falavam Não, deixa que eu olhe Eu falava Olha, melhor não Ele é muito rápido Não, imagina As pessoas não acreditavam Que a gente falava Que ele era muito rápido E assim Um piscar de olhos Ele aprontava Ele fazia alguma E então Foram tempos muito difíceis Até que a Bruna nasceu E nós fomos para o Uruguai A Bruna tinha quatro meses O Rafael quatro anos E foi tempo muito difícil Porque eu ficava em casa Sozinha com eles E assim Tendo que cuidar de um bebê E outro bebê De quatro anos E naquela época Como disse o Nivaldo Assim, até tinha A fralda descartável Mas a gente não tinha dinheiro Para usar a fralda descartável Então era a fralda de pôndon Com as duas crianças E então era assim O tempo todo Aí ele sumia Ele sumiu de casa Várias vezes Ele abria a porta E fugia A gente punha tranca Assim O mais alto Que nós conseguíamos alcançar Pois ele conseguia abrir Fugia Ou pela janela Ou qualquer lado Então aí sempre era assim Um anjo que vinha trazer Batia na porta A gente já arrepiava Cadê o Rafa? Aí corria lá Era alguém com o Rafael Na mão Olha essa criança Do tipo Devolvendo Então foram assim Muitos anos Isso no Uruguai Em São Paulo A mesma coisa Quem conhece São Paulo Nós morávamos na Avenida Paz de Barros Que é uma avenida Muito movimentada E o Rafa Fugiu várias vezes De casa ali Atravessando a avenida E tudo Então assim Sempre aquela coisa Eu no Uruguai Eu cheguei a começar A entrar em depressão Graças a Deus Meu marido me alertou E falou Olha Você está Se arrastando pela casa Você Eu sei que é difícil Mas a gente tem que Enfrentar isso E Lembrando disso Um dia pela manhã Eu estava arrumando A cama das crianças E aí eu comecei a orar Falei Deus Se o Senhor me trouxe pra cá Pra eu ficar Dentro de casa Cuidando meus filhos Eu quero ter alegria Em fazer isso E daquele dia Começou realmente Brotar uma alegria De fazer De cuidar E de Estar sempre atrás Sempre fazendo Mas com alegria Teve Muito tempo difícil Porque a gente Ia no médico E eu falava pra ele Eu falava Doutor Ele é Muito ativo O que eu faço? Ele falava Olha Isso vai continuar Até uns Doze anos Ele vai ser assim Aí eu me desesperava Pra Meu Deus Ele tem quatro Ele tem cinco Até doze E foi realmente Todo esse tempo Com doze anos Foi que ele começou A acalmar E com quatorze anos Foi que ele começou A ter realmente Senso de Perigo A força Que ele tinha E tudo E foi Foi tempo Difícil? Foi Até chegar Esse tempo Foi muito difícil Mas depois disso Deus começou A nos dar O retorno Aquela coisa Da alegria De coisa boa De ter essa recompensa De ter essa coisa gostosa Que a gente tem hoje Que vocês conhecem Então Assim Se Dissesse Pra escolher Você O que você queria Eu quero o meu filho Do jeito que ele é Que ele é Presente de Deus É assim A coisa Melhor coisa Que podia ter acontecido Na nossa vida Claro Com as minhas Outras filhas também Amém Obrigado A vida então Não é feita só De momentos alegres Tem momentos Complicados Quando ela me Telefona De manhã Bem Vem pra cá O nenê Tá roxinho demais A médica Já passou Vai passar daqui a pouquinho E aí Depois ela me liga E fala A médica Fez isso Com meio corpo Pra fora da sala Disse Ah o seu nenê Assim Manda seu marido Aqui Aí eu fui Embrulei Camila no cobertor Fui na casa do cunhado Pedi o carro emprestado E quando eu falei Oh Não sei o que tá acontecendo Minha mulher só falou isso A irmã dela Vinha vindo atrás dele E começou a gritar na casa Gritar na casa Aí eu peguei o carro Deixei Camila lá Fui encontrar com o Lúcio E a nossa história começou Mais tarde Quando Nós demos o nome pra ele A Lúcio escolheu o nome Rafael Eu tinha um amigo Que era italiano Chamado Raffaele E eu falava Pensava que esse nome era italiano E eu fui pastor Num bairro em São Paulo Extremo leste da cidade Chamado São Rafael E naquele tempo Em 1980 Qualquer coisa Em 1980 Menos No parque São Rafael Nós chegamos lá Antes do Rafa nascer Mas era um bairro Bastante pobre Com muitas ruas de barro Com bastante favelas Bastante violento E eu associava o nome Ao lugar Assim Não era muito feliz com o nome Mas Lúcia tinha escolhido Esse nome E eu dei E ela passava Como ela falou Dias Com ele no braço E chorando Eu falava Amor, você está rejeitando Não, eu amo Eu quero Estou preocupada com ele Que vai ser dele Quero protegê-lo Sempre era essa coisa E um dia Encontrei um pastor amigo meu Que é lá de Belo Horizonte De Belzonte Da igreja do pastor Jorge Que ele também é Rafael E um dia Encontrei Rafael E aí lembrei Ô Rafael Meu filho nasceu Eu chamo Rafael E Rafael então Esse pastor me disse É um nome bíblico Eu falei Não, não é nome bíblico Esse nome não tem na Bíblia Mas é um nome italiano Raffaele Aí ele falou assim Não, é um nome bíblico Eu falei É mesmo Onde está isso Ele falou Está em crônicas E naquela época Eu dava aula No seminário teológico Eu dava aula de hebraico No seminário E eu peguei a minha Bíblia hebraica E fui procurar Em crônicas Ele de fato Aparece uma vez só Na Bíblia Re-Fael O nome bíblico Em hebraico Re-Fael Que significa Refá Ou Rafá Curado E El Deus Então a tradução Podia ser curado por Deus Ou aquele que Deus usa Para curar Então diante disso Eu peguei a Bíblia Fui encontrar com o Lucinho E falei Meu amor Está escrito na Bíblia Isso E frequentemente Deus pega as pessoas E muda o nome delas Ou fala para os pais Dar um nome Para os filhos Por exemplo Deus mudou o nome De Sarai para Sara De Abraão para Abraão Ele disse para Maria Mãe de Jesus Seu filho se chamará Emmanuel Que significa Deus conosco E a pessoa vai ser na vida O que o nome significa Então o que você prefere Meu amor Que Deus Ah e eu fui na Bíblia Saber o que o Rafael Fazia na Bíblia E o Rafael na Bíblia Era porteiro do templo Eram os introdutores Era o irmão Elinho Alexandre Essa turminha Que fica aqui nos ajudando Eles eram Ele era o porteiro do templo Então eu peguei a Bíblia E fui encontrá-lo sim E falei Lulu O que você deseja Que Deus faça Que Deus cure o Rafael Porque o nome dele Pode significar Curado por Deus Ou que Deus use o Rafael Como porteiro do templo Ou seja Que ele se torne Um instrumento De ajudar pessoas Se aproximarem Da igreja de Jesus E eu lembro bem Que ela ainda chorando Ela chorou dias E dias E dias Com ele no colo E eu lembro bem Da cena Ela disse assim Eu faço A segunda opção Porque eu quero O meu filho Do jeito que Deus O criou Ele não precisa ser curado De nada Porque ele não é doente E ele foi criado Por Deus A minha opção É a segunda Eu quero que Deus use Como porteiro do templo E foi impressionante Quantas vezes Deus usou o Rafa Para ser bem curto Estávamos uma vez Na escola de Camila Camila era pequenininha Ele no colo E uma senhora Se aproximou da gente Falou Olha você tem um filho Assim É muito parecido Com a filhinha De uma amiga minha Ela é uma psicóloga O marido é um dentista E sabe Eles estão enfrentando problemas A nenê está com três meses E eles estão rejeitando violentamente Eu sei que de vez em quando Eles deixam de dar comida Para ver se ela morre Mas você podia ajudá-los Eu falei Lógico Me dá o nome deles O endereço Ele falou assim Olha vai ser difícil Porque eles não querem ajuda Mas ele é dentista Na rua fulana de tal Então eu não sabia o que fazer Um dia passei Vi a placa O nome dele Vi que era na casa dele O consultório E liguei para ele Falei assim Olha você não me conhece Eu conheci uma amiga de vocês E tal Eu tenho um menino Que tem síndrome de Down Pum Desligou O telefone Falei Não deu certo a estratégia Oramos mais um pouco E Camila precisava de dentista Então Lúcia ligou E disse Aqui é Carmen Ela chama Carmen Lúcia Outro dia um amigo meu Falou assim Eu encontrei a esposa de Nassif A Carmen O outro amigo falou Não, ele é casado com Lúcia Ele falou Não, ele é casado com Carmen E aí eles ficaram numa dúvida Danada Se eu tinha duas esposas ou não Eu falei Lógico que tem A minha vale por duas E Então Aí Lúcia ligou E falou Aqui é Carmen Eu queria marcar uma consulta E eu levei A Camila Ele olhou Fez o que tinha que fazer Eu paguei Tudo direitinho Depois que eu paguei Eu falei assim Eu sou o homem que tem um garoto Como a sua filha Que ligou pra você Ele gritou na casa Deu um grito A esposa dele A esposa dele veio correndo O que foi Ele só apontava o dedo pra mim E dizia pra ela É ele É ele É ele Ele o que? É ele É ele E ele não dizia o que era Até que finalmente ele disse Ele é o pai do garoto Que ligou pra mim Ela disse O senhor está expulso dessa casa Nunca mais volte aqui E me expulsou da casa dela Com Camila E mais os nossos dados Ficaram na ficha deles E passados uns meses Ela ligou pra Lúcia E ficou horas no telefone E não deixava que Lúcia falasse Absolutamente nada Ela falou Não, não, não Você não vai falar Escute E falou Falou Mas não, não Você só vai escutar E falou E Lúcia então lhe falou Aham 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 Por horas no telefone E aí ela desligava o telefone Depois voltou a ligar E finalmente nós puderíamos nos encontrar E dar alguma orientação pra eles Assim Deus ia fazendo as coisas Algumas vezes Rafa no restaurante gosta de comer Dá pra perceber Lúcia treinou bem E agora fica brigando com ele Que ele come muito Ele gosta muito de restaurante A vida dele é em restaurante Tudo ele quer comemorar Tudo é comemorar no restaurante Tudo, tudo, tudo Outro dia o Alexandre Estava em Nova Iorque Voltou de Nova Iorque Pai, vamos ligar pro Alexandre E comemorar a volta deles Então tudo ele acha um jeito Pra comer Ama pessoas em casa Porque ele pergunta Você conhece o Freides? Você conhece o Oliver Gardes? Você conhece não sei o que? Você conhece não sei o que? Todos os restaurantes Então o roteiro gastronômico É de Rafinha E porque ele comeu Aprendeu a comer bastante Então a gente estava um dia no restaurante E o garçom olhou pra ele E ele disse What's your name? E o garçom falou O nome dele Perguntou E o seu nome? Ele falou Meu nome é Rafael Rafael Aí ele Aí o garçom falou Ah, prazer Ele disse assim Ei Jesus loves you Falou pro garçom E o garçom olhou pra ele E ele disse assim Aí ele disse assim This is my daddy Daddy Mary Ou seja Botei a bola no pênalti Chuta Tá sem goleiro Ele era o porteiro O porteiro Foi assim Joga aqui pra dentro A gente se vira Exatamente Exatamente isso E várias vezes ele fez isso E por causa disso Nós nos acostumamos Sempre que vamos no restaurante Escrever no final Dá um tip de 20% Dói na alma Por isso eu vou pouco ao restaurante Um tip de 20% E aí eu escrevo embaixo Jesus loves you E faço uma carinha dando risada Porque isso foi algo que Deus começou a fazer na nossa vida por causa dele E eu podia contar N histórias N histórias Difíceis Difíceis Até hoje Até hoje Mas de muita alegria E uma das coisas importantes na nossa vida Foi Deus tratar conosco Do tema que eu vou falar hoje Que ele esteve lidando conosco Tirando de nós As ansiedades que tínhamos a respeito dele Por exemplo Descobrimos que felicidade do filho Tem que ser felicidade do filho E não a do pai projetada no filho Ai meu filho vai ser médico Vai ser aviador Meu filho vai ser presidente Não, presidente não Pelo amor de Deus Meu filho vai ser isso Vai ser aquilo Na verdade é a minha noção de felicidade Que eu projeto no filho E não ajudo A buscar nos seus próprios talentos Aptidões Desejos e tendências O que ele gostaria de ser na vida Então com o Rafael A gente aprendeu que a felicidade é a dele Não é a minha Outro dia Lúcia e eu fomos para Sarasota Aluguei duas noites de um hotel Fomos para a praia Vamos passear e tudo Aí dormimos a primeira noite no hotel Comemos num restaurante legal No outro dia ele brigou com a gente Que ele queria passear E a gente também queria passear Então nós íamos passear Numa cidadezinha chamada Venice Porque tem uns restaurantinhos legais ali E quando fomos lá Ele almoçou bravo com a gente Porque esse lugar horrível Falei, Rafael, o que você quer? Falei, eu quero passear Falei, aonde? No Walmart Eu falei, mano, e se eu não achar o Walmart? Pode ser Target Falei, caraca, nós viemos para Sarasota Para curtir a cidade Você quer o Walmart? Falei, é E outra, aqui tem Chili's? Tem... Não, filho, só tem restaurante, sim Caseiro Não quero Quero ir embora E voltamos Perdemos uma noite de hotel E voltamos Porque felicidade do Rafa Não é a minha felicidade Felicidade dele assistir Todas as novelas brasileiras Todas as novelas hispanas Ele grava todas elas Sabe o nome de todas elas Se apaixona cada vez por uma garota Outro dia se apaixonou Perdidamente por meses Por Suzana Vieira Depois se apaixonou por a Giacomi Como é o primeiro dela Aí era uma garota bonita Pelo menos Como é o nome? Vanessa Giacomi Que ele fala Giaconi E agora está apaixonada por quem, Rafael? Cláudia Raia Então Mas está ali Essa é a vida dele Uma vida cheia Porque para a mente da gente Não há diferença entre ilusão e verdadeiro E o que você joga na sua mente Você está vivendo E ele vive intensamente os amores dele E é extrema, extrema Absolutamente apaixonado pela Síria Que cantou agora há pouco Você vê o Facebook dele Ele está lá com ela no Facebook Ele no telefone Está todo o tempo E ama de paixão a Síria Então ele tem as suas paixões Intensas de vida Vive intensamente Vive feliz Não sabe Graças a Deus O que é o PT Não sabe E não tem noção De que o dólar está caro para o Brasil Não tem noção de nada Ele só é feliz Gosta de cantar Gosta de orar Ontem eu tive uma crise De enxaqueca De migrants E muito forte Cheguei em casa aos berros E fui para o meu quarto Gritando E eu podia ouvi-lo do quarto dele Orando para Deus me curar E era interessante como ele intercede Depois veio na minha cama Ficou com a mãozinha dele na minha testa Falando para mim assim Papai Você está melhor? Eu falei Tô filho Você quer que eu chame o 911? Eu falei Não, não precisa O pai já está bem A sua oração é mais forte que o 911 Aí ele falou Então posso te falar uma coisa? Pode Pai, hoje é sábado Hoje não é dia de ficar doente Hoje é dia de pare Eu falei Tá bom, Rafael Então eu vou ficar paridinho aqui na cama E depois que ele orou Aí depois eu ouvi uma oração muito longa dele Lá no quarto dele ainda por mim Bem longa Ele orava para eu ficar bom hoje Para ter forças e forças para pregar hoje Era a oração dele Então era emocionante Eu falava Deus, me cura A foto dele E eu falava Deus, me cura Mas por causa dele Por causa da oração Tão franca Tão sincera Desse menino E ele aprendeu a associar problema à oração Às vezes eu estou no telefone Alguém me liga Fala Ah, porque não sei quem está doente Não sei o que O que foi, pai? Ah, fulano está doente Então para o carro Vamos orar agora Tem que ser naquele momento Então ele entende que precisa orar Então muitas coisas bonitas aconteceram Estão acontecendo Mas para dizer que Deus curou da gente A ansiedade Do que nós achávamos que ele tinha que ser E aprendermos que se Deus cuida de passarinhos E de lírios Cuidaria dele E ele seria feliz Amém? Então vamos ler a Bíblia Queria ler a Bíblia com você Elinho, tira essa grana daqui Olha, se você veio tarde Não entregou sua oferta financeira Sua oferta de adoração O seu dízimo No final do culto Tem um balcão aqui Entregue ali no balcão A sua oferta O seu dízimo Sua oferta de amor Aqui para a nossa igreja Porque nós cremos que Na palavra de Deus que diz Quando você entrega os seus dízimos Na casa do Senhor Ele abre as janelas dos céus E derrama bênçãos Sem medida na sua vida Nós cremos nisso E se você crer Exercite esse passo de fé E de entregar a sua adoração financeira ao Senhor Mateus capítulo 6 Eu gostaria de ler para você o versículo 25 Mateus capítulo 6, versículo 25 Diz assim na tradução que eu tenho Portanto eu lhes digo Não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo O Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja A sua vida Nas traduções antigas Diz um côvado Versículo 28 Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem Contudo eu lhes digo Que nem Salomão Em todo o seu resplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois o Pai Celestial Passa um risco nessa palavra O Pai Celestial Sabe 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 Que vocês precisam Destas coisas Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Que vocês tanto se preocupam Por elas Serão acrescentadas Portanto Não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Trará suas próprias preocupações Basta cada dia O seu próprio mal Ou os seus afazeres Agora abre a sua Bíblia comigo Em Filipenses capítulo 4 Nós vamos ler o versículo Que a Síria Mencionou Na canção Que cantou aqui Capítulo 4 De Filipenses Diz assim Portanto Meus irmãos A quem amo E a quem tenho saudade Vocês que são A minha alegria A minha coroa Permaneçam assim Firmes no Senhor Ó amados O que agora É E também Peço a elas Que vivem em harmonia No Senhor Sim E peço a você Leal companheiro De julgo Que as ajude Pois lutaram Ao meu lado Por causa do evangelho Com clemente Os demais cooperadores Os seus nomes Estão no livro da vida Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Vou repetir Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Seja A amabilidade De vocês Conhecidas por todo Perto está o Senhor Agora preste atenção Não andem Ansiosos Por coisa alguma Mas Em tudo Pela oração E súplicas E com ação De graças Apresentem Seus pedidos A Deus E a paz De Deus Que excede Todo entendimento Guardará O coração E a mente De vocês Em Cristo Vamos orar uma vez Espírito de Deus Nós pedimos A sua bênção Para nós agora Ajuda-nos A entender A sua palavra E tirar dela As lições preciosas Para a nossa vida Hoje à noite Nos abençoe Eu te peço Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Eu quero gastar tempo Com você No texto da Bíblia E não com Explicando tudo Sobre ansiedade Mas eu quero Ler para você E dizer para você Que ansiedade Todos nós a temos Todos nós a temos Um pouco de ansiedade Faz bem Ou vai Se agita aí Ansiedade pode ser Melhor traduzida A ansiedade boa Por anseio Desejo intenso Foco Busca Persistência Então Esse pequeno estresse É bom Mas quando essa ansiedade Vira crônica Vira Fica machucando A minha vida Então eu tenho Sintomas Dos mais terríveis Eu só vou ler os sintomas Não dá tempo De explicar todos eles Primeiro Não é primeiro Porque esse vem primeiro Primeiro da minha lista Aumento de alergias Dores nas costas Rigidez Inflamações Espasmos Imobilidade Palidez Falta de cor Enrubecimento Tremores Mudança de temperatura Do corpo Descida e subida Abrupta Da temperatura Sensação de ardor Dores no peito Fadiga crônica Necessidade de açúcar Doces Chocolate Dificuldade em falar Em andar Excesso De energia Hiperatividade Sensação Que está para cair Frio Palpitações Contração muscular Dormência E formigamento Perda de sensibilidade Tensão E dores musculares Persistentes Necessidade Frequente de urinar Dificuldade em respirar Tonturas Redução da capacidade auditiva Despersonalização A pessoa passa a não viver direito com as outras pessoas Pensamentos e melodias constantes, repetidas, persistentes Conceitos Conceitos persistentes Vazio emocional Sabores e cheiros anormais Engasgue Falta de apetite ou de paladar Náuseas Ilusões dióticas Medos Medos de morrer Ai, eu vou morrer a qualquer momento Ai, minha vida está acabando Medo de perder o controle Medo de um perigo iminente Medo de ficar louco Esses são alguns dos sintomas que eu alistei Para a gente só pensar nisso Se explicasse cada um deles Você fica horrorizado de saber O que uma ansiedade crônica causa na gente Mas eu vou falar o que eu sei de ansiedade Isso são os que os livros falam Mas para mim, a ansiedade Eu posso dizer que ela não é inteligente Eu não quero dizer que a ansiedade é burra Porque eu não quero que você pense que eu chamei você de burra É a ansiedade que é A ansiedade não é inteligente E nós precisamos eliminá-la da nossa vida Por quê? Em primeiro lugar, porque a ansiedade é uma manifestação de incredulidade Segundo o Senhor Já acabou meu tempo? Segundo o Senhor Jesus Quando eu fico preocupado, ansioso o tempo todo com coisas que o Pai vai me dar Eu não confio nele O nosso pastor, pastor David Ele disse que excesso de ansiedade Que a ansiedade crônica é o ateísmo em prática Ansiedade é uma manifestação de incredulidade Ansiedade pode paralisar você Você não se move, você não sai do lugar Porque você tem medo de algo que você não conhece Ou que você acha que vai acontecer Ansiedade destrói sua capacidade de alegrar-se com a vida hoje Por quê? Você está focado no amanhã Você está focado no que não chegou Você está preocupado com o seu futuro Com o que você vai ter ou deixar de ter Com o que vai acontecer Como os seus olhos estão O seu coração e a sua mente estão no futuro Você não consegue viver com alegria no hoje A ansiedade piora o estado das coisas Porque você olha tanto para lá, tanto para lá Que elas ficam maiores e pioradas Monstrualizadas Porque você vai cada vez pensando mais no que será No que será Ela estraga os relacionamentos Por quê? É difícil relacionar-se com a pessoa que fisicamente está presente Mas emocionalmente está ausente O coração está longe, a mente está longe Os olhos estão longe, ela não está aqui Os relacionamentos vão ficando estragados A ansiedade rouba, então, o seu presente E remete você para um futuro incerto Um futuro incerto Nós não temos controle sobre o nosso futuro Não tem jeito Não há nenhuma possibilidade de mudarmos o que vai acontecer Ele pode Nós não podemos Ela adoece você por causa de descargas controladas de adrenalina Deixa eu dizer um pouquinho como isso funciona Quando eu estou muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso A ansiedade é a mesma coisa que estado de alerta E quando eu estou em estado de alerta Eu tenho um derramar de adrenalina dentro de mim Adrenalina serve para que eu combata Ou para que eu me proteja Ou para que eu fuja Isso serve adrenalina Em casos de ansiedade, a descarga de adrenalina Te faz provocar uma sensação de proteção De encolhimento Você se encolhe Você fica encolhido E esse encolhimento é uma carga de adrenalina dentro de você E aí, quando essa carga é jogada, nada acontece Não aconteceu um bicho te pegando Um monstro te atacando Não aconteceu nada Então, essa adrenalina precisa ser usada Então, ela vai para dentro do seu organismo E mexe com uma coisa chamada cortisol O cortisol vem uma descarga dentro de você E ele te leva para o estado de depressão Então, essa adrenalina E esse cortisol em excesso dentro do seu corpo Bagunça as suas células As células ficam enlouquecidas Elas ficam dopadas Elas ficam drogadas E esse estado de drogadição das suas células Vai machucar a sua cabeça E tudo isso vai fazer com que você A doeça com aqueles sintomas Ou alguns daqueles sintomas Que nós acabamos de ler 99% das pessoas tem o estômago Como órgão de choque de todas as dores Quando eu estou ansioso Eu estou chocando o meu estômago Eu estou chocando o meu estômago Estou chocando o meu estômago 99% das pessoas Vem para cá Ou então, o que acontece? A pessoa para de comer Ou então, a pessoa come excessivamente Come porque está num processo de ansiedade Então, começa a comer Não é só o chocolate, não Começa a comer bastante Especialmente coisas fortes Como gorduras Como coisas apimentadas E bastante comida Porque está vivendo um processo de ansiedade Então, começa a descontrolar você por dentro Porque você está chocando o seu estômago E alguém disse uma vez Crente não bebe Conheço alguns Crente não bebe Mas come Por quê? Porque se você talvez não fosse crente Você ia cair na bebida Não quer dizer que é bom É horrível É pior Mas porque nós não somos Então, a gente não fica bêbado Mas a gente se embriaga com comida A gente come bastante E o que é pior? Vai perdendo a satisfação do que come Mas vai ficando Como diz popularmente Empachado Você não solta mais aquela coisa toda Então, você fica preso Essa coisa toda vai machucando você Estragando você Isso vai provocar em você Úlceras Cânceres Dores Problemas pulmonares Pressão arterial Fica descontrolada Como a gente já viu Adoece o coração E leva até a desequilíbrios mentais Gera distúrbios na alma E comportamentos maníacos depressivos Porque está tudo descontrolado Está tudo enlouquecido dentro de você As suas células estão malucas O seu cérebro passa a interpretar as coisas De maneira doida também E isso vai se instalando na alma A alma da gente É uma coisa assim Muito complicada A nossa alma é traiçoeira A gente ama as coisas boas Mas facilmente se seduz Pelas coisas que não prestam E tudo isso vai entrando Na nossa alma Então, tudo isso também Provoca uma interpretação Que eu faço errada Das pessoas Do mundo E de Deus E o que é pior? Por causa do meu comportamento doentio Que não sou eu verdadeiro Não é o Nacife verdadeiro É o Nacife doente Que você está vendo Você passa a me avaliar Por aquilo que eu mostro para você Eu mostro esse comportamento doentio Então você me avalia Como um cara louco Como um cara bruto Como um cara insensível Como um cara que não tem compaixão Com um monte de coisa Mas por que eu estou fazendo isso? Mas eu estou fazendo isso Porque eu estou doente Só que você não sabe E eu estou gerando Esse processo de ansiedade E de desumanização Dos meus relacionamentos Principalmente na minha casa A ansiedade faz com que Nos pareçamos Com o que o nosso comportamento Descontrolado é A ansiedade não consegue Mudar o nosso futuro Em absolutamente nada Mas ela insiste com isso A ansiedade me faz buscar A qualquer custo que eu desejo Eu conheço pessoas Que tem um bom carro Que tem uma boa casa Mas a que custo? Não estou falando Custo financeiro Isso também Mas a que custo? Quanto que dói? Quanto que pode curtir O que conquistou? Não pode Conquista uma coisa Tem que ir para outra Conquista uma coisa Tem que ir para outra Porque está vivendo Sempre um processo De ansiedade Que o empurra A busca desesperada De conquistas Para ver se isso alivia Mas não há saciedade A ansiedade crônica Não fica saciada E a pessoa começa a sofrer A ansiedade então Começa a matar A criatividade na sua vida Você vai perdendo criatividade A ansiedade fixa o seu olho Num ponto só Tudo perde interesse A esposa Você perde o interesse Da esposa Dos filhos Do trabalho Você está fixado Naquele tempo No futuro Então a ansiedade Faz você gastar As energias Para viver hoje Num futuro incerto E que ainda não aconteceu Você deixa de ganhar lá Porque você não vai poder Mudar nada no futuro E deixa de viver aqui Quando eu lanço Excessivamente Os meus olhos Para o futuro Eu gasto 99% Das minhas energias Olhando para lá E não tenho mais forças Para viver aqui Eu não estou dizendo Que você não deve planejar Eu não estou dizendo Que você não deve pensar No futuro Mas deve planejar E pensar com esperanças E não com ansiedade Então tudo isso Faz a ansiedade em mim Eu posso dizer Sem medo de errar Que a ansiedade É uma semeadura Sabe o que é semeadura? Jogar sementes E a palavra de Deus Diz Eu vou trazer esse sermão Mais para frente E a palavra de Deus Diz De Deus Ninguém se zomba O que o homem plantar Isso ele Ele vai colher Então a ansiedade É uma semeadura Quando eu estou Nesse processo Enlouquecido De ansiedade Eu estou semeando O que? Confusão para a minha vida Dores para a minha vida Enfermidades para a minha vida A ansiedade Ajuda as pessoas A se suicidarem Cuidado com a ansiedade Então, ok Eu já sei que a ansiedade é horrível Ela rouba a minha paz E a minha alegria Como é que eu faço Para escapar? Bem, eu vou te dar O texto de Jesus E o de Paulo Para a receita De escapar da ansiedade Quanto tempo eu tenho, meu amor? Que horas são? Cinco para as oito Tenho cinco minutos Então vamos lá Mateus O Senhor Jesus Dá quatro dicas Para não vivermos ansiosos Primeira delas Aprende olhar Para a natureza Para os pássaros Para as plantas E quando olhar para elas Lembre-se 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 Deus Sabe Do que você precisa Deus Sabe Do que Você precisa Lembre-se disso Fale para você agora mesmo Deus sabe Do que eu preciso Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Primeira lição de Jesus Ele sabe Segunda Em vez de ficar Preocupado Com o futuro Dessa maneira Você não vai acrescentar Uma hora Na tua vida A palavra Côvado É um jeito De medir coisas Mas também serve Para medir tempo Um côvado Quer dizer A sua preocupação Não vai fazer você Viver uma hora a mais Nem uma hora a mais Ao contrário Vai diminuir O tempo da sua vida Porque você vai adoecer Então Jesus diz Sabe Que eu sei Do que você precisa Saiba Que eu sei Saiba Que eu sei Já sabe Que eu sei Agora Então Gaste a sua vida Buscando o reino De Deus E a justiça Do reino De Deus E todas Estas Coisas Que você Tanto deseja Lhes Serão Acrescentadas Não dá tempo De explicar O que é Reino de Deus E a sua justiça Mas eu vou dizer Em duas frases Reino de Deus É Vive como Jesus Vivia aqui Amando pessoas Se você ler o contexto Vai ver que é isso Segundo Justiça Não é Eu vou ser justo Com todo mundo A justiça de Deus Chama-se Jesus Cristo Ele é a nossa Justificação Ele nos justificou Na cruz Viver aqui Amando pessoas E apresentando Jesus Para elas Que é a justiça De Deus Para eles Isso é buscar O reino de Deus E se eu então Em vez de ficar Preocupado com amanhã Conseguir Lembrar que Deus sabe Deus sabe Deus sabe Ele cuida de passarinhos Ele cuida de plantas Eu rego Eu rego uma planta Que tem na minha casa Uma planta de boldo Que eu ganhei Não lembro de quem E cresceu Está enorme Eu gosto de regar Sabe por quê? Não é porque a planta Precisa de mim É porque eu preciso dela E eu sempre vejo passarinhos Tem uns pássaros grandes Que voam lá No nosso condomínio Parece uns pássaros Pré-históricos E tem um grito estranho E o jeito de voar Parece aqueles pássaros Do Jurassic Park Com quem assistiu E eles vêm toda tarde Voam no mesmo horário E vão descer lá atrás Da casa de um irmão Nosso aqui O Cleomir E faz uma barulheira No final da tarde Lá no final do quintal dele E eu fico pensando Antes de eu existir Antes do Cleomir existir Antes do bairro existir Antes da construtora existir Antes de Orlando existir E Deus já cuidava Daqueles pássaros E vai continuar cuidando Depois que eu passar Depois que isso mais existir Ele cuida Se ele cuida de pássaros E faz flores nascerem E morrerem Nascer e morrerem E dão para elas Cores maravilhosas Por que eu não consigo acreditar Que ele sabendo Tudo que eu preciso Não vai dar para mim Creia Que ele sabe Então gaste seu tempo Buscando o reino de Deus Em Filipenses Em Filipenses Ele diz três coisas Duas coisas E uma declaração Não andeis ansiosos Por coisa alguma Antes Apresente Todas as suas petições A Deus Em orações e súplicas E ações de graça Preste bem atenção No segredo De Filipenses Se você ler o contexto Ele está falando Que ele sabe passar a fome Sabe ter fartura Sabe ter isso Sabe ter aquilo Aprendeu tudo E aí ele diz Não andeis ansiosos A palavra ansiosos É inquieto Por coisa alguma Antes Apresentai Todas as vossas petições A Deus Com orações e súplicas Com ações de graça O que significa isso Jamais Gaste seu tempo Pedindo pra Deus Duas vezes Qualquer coisa Jamais Perca seu tempo Pedindo pra Deus Duas vezes A mesma coisa Peça pra Deus Peça pra Deus O que você quer Uma só vez Ele tem Boa memória Jesus Cristo Disse assim Não sejam como os tolos Que oram Com vãs Repetições Então o que eu faço Quando você ora Dali pra frente Pro resto de tua vida Até que o milagre venha É só dizer Obrigado Com ações de graça Senhor eu preciso De um novo trabalho Amanhã Obrigado pelo novo trabalho Depois de amanhã Eu te louvo Porque o Senhor Tá me dando esse trabalho O Senhor vai me dar Esse trabalho Obrigado pelo trabalho Nunca mais é Deus Me dar um trabalho Você já fez isso Apresenta ao Senhor A sua oração A sua súplica E depois Ações de graça Até alcançar Porque se você Pede hoje E pede amanhã A mesma coisa É como se você Dissesse pra Deus Eu estou te lembrando Porque você anda esquecido Quem faz confusão É Papai Noel Deus não faz Eu nesse ano Eu cheguei E falei de novo Pra Papai Noel Papai Noel Eu vou te fazer O mesmo pedido Mas não vai Trocar as bolas Como você fez No ano passado Porque no ano passado Eu falei assim Que eu queria ficar Bem magrinho E com uma conta bancária Bem gorda Você inverteu tudo Mas Deus Nunca erra Ele registra Na eternidade E na hora certa Ele vai mandar Daniel estava orando 21 dias depois O anjo veio E disse Daniel No princípio De tuas orações Saiu a ordem Pra vir e te abençoar No princípio De tuas orações Ore só uma vez Por qualquer coisa Você já pediu um carro Pra Deus Só ore de novo Por um carro Se você decidiu Mudar a marca Antes que ele dê Da marca Que você tinha pedido Antes Você pediu um marido Pra Deus Achou um noivo Não era bem esse Fala Deus Eu vou mandar isso embora Porque eu quero um diferente Mas nunca peça duas vezes A mesma coisa pro Senhor Peça uma E aí então Passe seus dias Dizendo obrigado Obrigado E obrigado E obrigado Porque isso cura A ansiedade Arranca de mim A ansiedade Orar Agradecer E qual a resposta? A paz de Deus Cercará Os vossos corações E a palavra Cercar Na Bíblia Significa Por soldados Em guarda Para proteger Quem está aqui E nada chegar Quando eu Em vez de ficar Ansioso Obedeço A Bíblia Que diz Alegrai-vos Outra vez Regozijai-vos Como? Não andando Ansiosos Como? Apresentando Todas as minhas Petições a Ele Uma única vez E dali pra frente Só obrigado Obrigado E obrigado E obrigado E obrigado Nesse ambiente Da gratidão A ansiedade Arrancada E a paz Que excede Todo entendimento Entra Na minha vida E o que isso vai provocar? Alegria Eu vou ser feliz Eu vou ser alegre hoje Porque o medo do amanhã Foi tirado Deus pode operar Deus pode tirar Deus pode arrancar Quando Lúcia voltou do médico E disse O médico me falou Que só lá pelos 12, 13 anos Que ele vai acalmar E chorou muito Ela disse Eu não vou aguentar Não vou aguentar Vocês não tem noção Do que que Rafael fazia Lúcia contou um pouquinho E ela chorou muito Eu falei Não, peraí Já passa logo E tal Passado alguns meses O Rafael não tinha escola E aí alguém Deu um número De uma especialista Em dar um síndrome Da nossa cidade Pra ligar pra ela Que ela saberia Nos orientar A melhor escola Pra ele Pra gente ir atrás De uma escola Pro Rafa E quando nós ligamos Pra ela Ela disse assim Ah, pois não Eu disse Olha, meu nome é Fulano de tal Sou pai de um garoto Com síndrome de Down E eu gostaria De uma orientação Ela me disse assim Quantos anos ele tem? E eu disse pra ela Ele tem 12 Ela falou assim E qual é a idade A idade biológica A idade social A idade emocional E a idade mental dele Eu falei Como? Ela falou O senhor não sabe nem isso Eu não posso lhe atender E desligou Aí eu fui atrás De descobrir o que era Porque ela disse Que eu como pai De um Down Eu tinha obrigação De saber Então eu descobri Que todos nós Temos cinco idades A idade cronológica Do dia que a gente nasceu A idade mental A capacidade abstrata De raciocínio E cálculos A idade social Que é de conviver Com pessoas A idade emocional Que é igual A idade cronológica E, às vezes E a idade biológica Que segundo aquela mulher Em Down Havia um aceleramento rápido Uma precocidade Então Down Naqueles tempos Daqueles anos antigos Com pouca informação Que nós tínhamos E com poucos recursos Que a ciência tinha Eles morriam muito cedo Ela me disse Depois que 50% Dos Downs Morrem aos 17 anos Naquele tempo Eu, tá bom Depois de tudo isso Dessa segunda conversa Com ela e tudo Veio a seguinte coisa Na minha mente O quê? O cara está ficando Legal agora Agora que o bicho Está acalmando Está chegando Está chegando nos 12 anos Aos 17 O cara vai empacotar Não aceito É muito pouco tempo Para viver com ele Na boa E comecei a orar E orar E buscar a Deus E chorar escondido Porque eu não aceitava O fato De que Deus Iria tirá-lo Muito rápido De mim Não aceitava E isso consumiu A minha alma Até que um dia De joelhos Eu estava orando Então Deus Falou comigo Não audivelmente Mas falou comigo E me disse Quantos anos Tem o Rafa Quase 13 Quantos anos Tem a Bruna É a Bruna Quase 9 Ele disse Quando é o aniversário De Bruna Isso era fevereiro Eu falei O aniversário dela Daqui 3 meses Em maio Em abril Melhor dizendo Então Deus me disse Quem garante pra você Que ela vai fazer O próximo aniversário E eu falei Deus não me faça isso Você não vai tirar Minha filha E Deus me disse Quem garante pra você Que ela vai fazer Aniversário Eu disse Ninguém pode me garantir Então Deus disse É o meu coração Sou eu quem decide O dia De trazê-los pra mim Aceita E eu falei pra Deus E adianta falar não E ele de novo Aceita Adianta falar não E ele não me perguntou A terceira vez Eu disse Sim senhor Eu aceito Naquela manhã No pé da minha cama Toda a ansiedade Foi tirada E eu juro pra você Como eu gostaria De ter podido encontrar Aquela especialista Em dar um síndrome Um dia em minha vida E mostrar o meu rato Pra ela De quase 30 anos Você não pode mudar O futuro Mas creia Não Deus Que pode Eu não sei Como está a sua vida Talvez você esteja Vivendo dias De angústia De dor De aflição De falta Mas eu quero Te dizer uma coisa Olha os pássaros Olha as plantas Dá pra confiar nele Dá pra confiar em Deus Jesus disse Ele Sabe Que você precisa Destas coisas Pastor Marido Ele sabe Sabe Pastor A aprovação Do documento Ele sabe Sabe Bufunfa Sabe Que a minha pressão arterial Está descontrolada Ele sabe Sabe E o PT E o PT Quer botar o comunismo No Brasil Ele sabe Sabe Que amanhã Sabe Que essa semana Sabe Que cada dia Da sua existência Ele sabe Tudo E sabe Agora Descansa Que ele sabe E em descansar Que ele sabe Preocupe-se em viver Como ele viveu aqui Ame pessoas Ame sua família Ama Ama de paixão Ama de beijar Ama de elogiar Ama de afirmar Ama de estar junto Ama sua gente Os que podem Façam isso Amem Amem Que isso é buscar o reino Amem E o Paulo Nosso irmão Paulo Nos diz Faz uma lista Faz a lista De tudo Que você quer Apresente a ele Com orações E súplicas E nunca mais Repita pra ele Quer que eu te fale Uma coisa Pode rasgar a lista E jogar fora Porque ele não vai esquecer Talvez você nem se lembre Que está ganhando Uma benção Que você pediu antes Mas ele não vai esquecer Dali pra frente Você só vai dizer Obrigado Thank you Gracias Shesté Shukran Arigato Gracias Obrigado Obrigado Todos os dias Se tiver a sua lista Levante-a pra dizer O meu milagre está chegando Eu agradeço Porque Deus está vindo Deus está vindo Deus está vindo A benção vem vindo Obrigado Obrigado Aprenda A agradecer Por antecipação E a ansiedade Lhe será tirada A paz de Deus Cercará o vosso coração E você poderá viver Sorrindo Alegre O dia de hoje Feche seus olhos Vamos glorificar o Senhor Vamos glorificar o Senhor É a hora É a hora É a hora É a hora Alcance hoje De maneira espetacular Inimaginável Inesperada Inédita Talvez tenhamos pessoas aqui Que vivem Processos de ansiedade Nem sabiam que era ansiedade Comida descontrolada Relacionamentos estragados Alergias constantes Distúrbios Desumanização Problemas estomacais Digestivos E talvez nada mais é Do que uma ansiedade crônica Instalada faz tempo na vida Pessoas que conquistam coisas Mas a um custo tão elevado De dores E que os adoecerão E que provocará Que Quando eles conquistarem O que tanto desejo De tão enfermos que estarão Não gozarão A benção recebida Ou a conquista realizada Tem misericórdia hoje Deus E derrama sobre nós O sangue de Jesus E cura-nos De toda a enfermidade Oriunda De qualquer processo Ansioso Que sabe No nosso coração E ajuda-nos A partir de hoje A olhar os lírios do campo A olhar os pássaros Que o Senhor cuida A gente nunca nem ligou Para eles Mas eles estão lá Inverno Verão Outono Primavera Neve Não neve Calor intenso O Senhor cuida deles Das plantas Elas renovam-se Elas renascem O Senhor cuida Se o Senhor cuida Diante do Senhor E dizer obrigado 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 Porque o Senhor Ouviu E na sua glória No seu poder Com a sua sabedoria Nas suas decisões O Senhor enviará Tudo o que eu preciso Obrigado 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 Ajuda-nos a sermos gratos Afim de que A paz de Cristo Cerque o nosso coração E nos dê Alegria Regozijo cada dia Em nome de Jesus Olha uma coisa Que me dá Fica aqui Tremenda alegria Eu queria chamar Aqui na frente Antes do Rafa O Rafa Vai glorificar o Senhor O Rafa Para mim Que ele sabe inglês E ele vai cantar Uma música em inglês Mas eu diria Se nós fôssemos Uma igreja pentecostal Que ele vai cantar Em língua estranha Daqui a pouco Ele vai cantar Mas antes Eu queria Dar um abraço Público aqui Porque eu amo demais De paixão E amanhã Essa querida Essa mocinha Lindinha Completará 76 anos De vida E eu queria Chamar a Nona Aqui Nona Cadê você Nona Vem aqui Comigo Vem Ela morre De vergonha Disso Vem aqui Nona Vem Nona Peraí A família Não está aí Vem a família Toda aqui Vamos orar Junto com ela Olha que lindinha Vem Nona Olha 76 anos De idade Essa menininha Olha o jeitinho Dela Olha o jeitinho Você faz comigo Na frente de tanta gente Na frente de tanta gente Mamma mia Mamma mia Essa aqui é a família Bem rosa Bem querida Se eu não lembro o nome E aí Mano querido Urugajo Torcedor de Penharol Gente Essa aqui é a Nona Eu queria que você Erguesse sua mão Aqui Para abençoá-la Esse gesto aqui Significa Eu desejo a benção De Deus Na tua vida Olha os seus filhos Seus netos Aqui Graças a Deus Vamos orar Com ela Espírito Santo De Deus Eu quero te louvar E te bendizer E te dar toda a glória E todo o louvor Pela vida da Nona Tão querida Tão especial Tão tua filha Tão crente Tão serva do Senhor Que tem aqui Sua família Na igreja Eu quero te bendizer Pela vida dela E clamar sobre ela A Deus Riquezas grandes Bênçãos Inimagináveis Na vida dela Alegria 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 Batiza Mergulha A Nona Todos os dias Numa piscina De alegrias De Deus Na vida dela Cuida dessa tua filhinha Eu te peço No nome bendito E forte De Jesus Cristo Amém Vem Uma salva de palmas Para a Nona Obrigado Te abençoe Beijão Te abençoe Te abençoe Deus te abençoe Luísa Deus te abençoe Querida Amém Então Eu pedi para botar A letra lá em cima Para Não sei se nós vamos conseguir Com a letra ou não Sim E aí Se você puder Canta com ele Eu já também mandei Regular o microfone dele Para a música Ficar mais alta um pouco Tá bom Porque ele dá conta Sem microfone de cantar E o pessoal lá Na Apópica Vai lá e escuta Né Eu também queria Tá ligado Tá ligado Eu também queria Escutar o pastor Guilho falando Para produzir com o inglês E português Tá bom Produzir quer dizer Traduzir para o inglês Para o português Tá bom Mas não sei se ele vai poder fazer Mas vamos Todos nós vamos cantar com você Tá bom Solta lá DJ Tchau 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 Amém. 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 Chama o seu marido, ele é mongoloide. Exato. Fala aí, não sou mongoloide, tenho síndrome de Down, disse para esse povo aí. Fala aí. Eu tenho síndrome de Down. Súper síndrome de Down, é isso aí, Rafael, graças a Deus. Uma bênção na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, domingo que vem, batismos, imperdível. Se você já tem Jesus no seu coração, o batistério vai estar aqui e todo domingo. nós vamos ter batismo. E todo domingo, cinco e meia, se você quer saber mais de Jesus, nós temos uma classe especial aqui na igreja, todo domingo, cinco e meia, para saber mais de Jesus, do que é o batismo e tudo. Mas você tem Jesus no seu coração, está pronto para ser batizado, vem aqui, domingo que vem, vem preparado, nós vamos ter alegria. Se você puder dar o seu nome hoje no balcão, a saída, nós vamos preparando melhor as coisas para o seu batismo. Mas se não, domingo que vem, no final do culto, nós vamos realizar batismo. E no domingo, oito de fevereiro, nós temos uma bênção imperdível aqui na igreja. Todo domingo, para mim, é uma bênção. Mas dia oito de fevereiro, o pastor Wander, de uma igreja lá do Rio de Janeiro, vai estar aqui pregando a palavra. Eu vou estar aqui, eu não vou estar fora, eu vou estar aqui dirigindo o culto, mas o pastor Wander vai estar aqui ministrando a palavra para a gente. Um dos maiores, mais usados pregadores da palavra de Deus no Brasil, o pastor Wander, uma igreja batista do Recreio, uma igreja enorme no Rio de Janeiro, o ministério dele. Está de férias aqui, em Orlando, e vai dar um dia das férias dele para estar ministrando a palavra para a gente no dia oito. Então, domingo que vem, batismos, dia oito, a presença do pastor Wander. E lá fora, junto da cantina, nós não temos hoje comida gratuita para você, mas nós temos o Jô, que tem comida maravilhosa. Qual foi aquela lasanha que a gente levou de quatro queijos? Nossa, maravilhosa. Sempre eu falo que o Marmitex, que ele vem, dá para três pessoas, só deu para mim naquela noite. Então, maravilhoso. Passa ali no Jô, investe na vida dele, leva uma coisa para você. E, último aviso, eu prometo, e nós vamos orar. O Faith Hall. A gente está conversando lá no Faith Hall. A igreja toda mudou para o Faith Hall agora, por causa das reformas lá dentro. Está maravilhoso o Faith Hall. E o pastor Jack Fiskos queria que nós mudássemos para lá no primeiro fim de semana de fevereiro. Mas eu pedi a ele que nós mudássemos no primeiro fim de semana de março. Então, não está nada certo ainda. Um monte de coisas precisam ser feitas para que nós mudemos para lá. Então, eu peço a sua oração, uma vez só, falar, Deus, ajuda a gente na mudança. Obrigado pela mudança, obrigado pela mudança. Está bom? Então, e aí você está, assim, orando, pedindo a Deus que nos abençoe, que seja um tempo de mudanças bom, na hora certa, no momento certo. Porque o desafio é grande. São 1.600 ou 1.800 lugares. Eu vou pedir para fechar o salão no meio, para ficarmos com 800 cadeiras diante de nós. Hoje, nós temos 400 cadeiras aqui, não está cheio. Então, é um grande desafio para a gente ficarmos num lugar muito grande, dá aquela sensação de pouquinho, mas a nossa oração é essa. Eu acredito que Deus vai encher o auditório que nós dermos para Ele. Amém? Tem 65 mil brasileiros residentes em Orlando, e menos de 2 mil estão em qualquer igreja evangélica. Então, a minha oração é que pelo menos 20% desses brasileiros, nossa igreja possa alcançar. Amém, gente? Amém? Vamos orar, então. Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos, te damos toda a glória e todo o louvor pela vida alegre que o Senhor pode nos dar. Mais uma vez eu te peço, ajuda-nos a viver sem ansiedade, viver uma vida de gratidão, de louvor, crendo, lembrando o tempo todo que o Senhor sabe do que nós precisamos. Deus abençoa, Deus, cada pessoa e cada família que é representada hoje à noite, dá uma semana rica de bênçãos, de milagres, de intervenções sobrenaturais, na vida de cada um deles, uma semana gostosa, alegre, apaixonada. É a minha oração por todos aqui, no nome bendito, maravilhoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, até domingo que vem. Amém. Amém.